Oi gente, aqui é a Tia Lisa, berçarista, recreacionista, monitora e coordenadora. E eu gostaria de dizer para todas as mamães um imenso obrigado, uma gratidão eterna por dividir os seus filhos comigo. E nesse dia tão especial, eu não poderia deixar de vir fazer um vídeo para vocês. Um beijo, feliz dia das mães. E também a minha mamãe, que hoje pela primeira vez não está mais entre nós. Mas eu tenho certeza que ela está lá com o papai do céu, olhando por todos os filhos e filhas. Obrigada por tudo enquanto viveu. Eu sou eternamente grata por todos os ensinamentos que você me deu, pelo caráter que você deixou de herança. Obrigado mãe, você é única e eterna. Eu te amo. Tu, 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 ele bate até mais forte. Tu, 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 hoje é um dia especial.